E aí galerinha, tudo bem com vocês? Galera, eu tô aqui em Porto de Galinhas Olha isso galera Que top hein Estamos aí passeando aí, conhecendo aí algumas lojas Na verdade conhecendo não né, que nós somos aqui Vamos? Mas tá bastante movimentado aí galera Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like Se inscreve no canal, aperta o sininho para não perder nenhum vídeo Bora simbora É Eu vi, tá brilhando mais que catálogo da loja Sim, aí tu, meu marido brilha também Fala o que? Que catálogo? Tá brilhando mais que catálogo do restaurante Falou o que? Tá brilhando mais que o catálogo da rede do restaurante O meu marido brilha Isso é bom Meu marido brilha também Não, mas isso é bom Exatamente Isso é bom É isso aí galera, se você Se você gosta desse tipo aí de conteúdo Se inscreve no canal aí galera, para dar aquela força Marota Bora simbora Passear aqui nas ruas de Porto de Galinhas Galera Porto de Galinhas é um dos destinos mais procurados aqui em Pernambuco E por queiram dizer, é o destino mais procurado aqui em Pernambuco Para quem quer dar um passeio aí Durante o dia, conhecer nas praias Quem quer dar um passeio à noite Nos restaurantes As pizzarias Na beira da praia Curtir aquela brisa Acompanhar o nascer da lua E muito mais galera É um lugar Excepcional para quem realmente gosta De um lugar, ó Bastante badalado Porém tranquilo E muito seguro, tá Aqui é muito seguro Vamos que vamos Tá calor, hein Aqui tá quente Vou pra beira da praia lá Porque com certeza vai estar Bastante ventilado E a gente vai Pra beira da praia, galera Galera Tem outros vídeos aí no canal Pra vocês assistirem Tem vídeo de carro aí Que eu tô colocando, né E é bastante É bastante legal, galera A galera A galera fica preocupada Em aparecer no vídeo, meu Fica preocupada Se vai aparecer ou não No vídeo Com certeza aí Não vai dar direcção autoral Galera Galera É isso aí, galera Dê uma pausa no vídeo Pra não pegar direitos autorais No vídeo Mas aqui é a praia Olha como tá legal A noite É nóis Vai, que top, galera A maré como tá Bastante cheia Mais E aí Quer me dar mais uma volta Que tá bom Vai, galera Que top, ó É isso aí, galera Você Que assistiu até o final Quero agradecer a você aí Deixa o seu like Se você ainda não deixou o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E Vou tá encerrando esse vídeo aí, galera Valeu Tamo junto aí É nóis E